Olá pessoal, tudo bem? A época mais esperada do ano está chegando, que é o verão, então é o momento de cuidar do corpo e da mente nos circuitos de Operação Einstein. Convido todos vocês no domingo, dia 10 e 12, no Partido da Poera, para fazer uma caminhada comigo, com a família e com os amigos. Valeu, muito obrigado, espero vocês lá.